Amigos internautas, a bruxa tá solta aqui pelas bandas do Maranhão. Depois do governador Flávio Dino, ontem foi a vez do senador Everton ser diagnosticado com Covid-19. O pedetista estava em imperatriz, em apoio e solidariedade às famílias desabrigadas pelas enchentes. A ideia era seguir para outras cidades também atingidas pelas cheias. A Covid, no entanto, o obrigou a cancelar a agenda. Desde quando as águas do Rio Tocantins começaram a subir desabrigando famílias, ainda no final do ano passado, véspera do Réveillon, o Everton requereu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a convocação da Comissão Representativa do Congresso Nacional em razão das fortes chuvas na Bahia, que, àquela altura, já ganhara destaque no noticiário nacional, e também em Imperatriz, no Maranhão, onde começavam a surgir os primeiros desabrigados. O senador maranhense alertara o Congresso a agir para ajudar de forma emergencial, e assim foi feito. Ontem, porém, tão logo foi informado do resultado do exame, o Everton deixou Imperatriz, retornou à Brasília e entrou em quarentena. Pediu a todos que tiveram contato com ele que fizessem exame e ficassem isolados. O lado bom é que a ajuda começou a chegar. O governo do Estado, que demorou para agir no socorro aos desabrigados, enviou ontem cerca de 4 mil cestas básicas. As famílias também precisam de colchões, cobertores, água potável. O Everton pediu que as diferenças ideológicas fossem deixadas de lado para que todas as forças e esferas governamentais se unam no auxílio aos desabrigados. Pior que a Covid não foi embora, não. Ontem, o mundo registrava o maior número de infectados em 24 horas. Cerca de 2,6 milhões. E agora tem essa gripe, H3N2. Eu mesmo estou aqui baqueado, nariz escorrendo direto, febre e dor na garganta. Ainda não sei se é Covid ou H3N2, mas hoje eu tiro a prova dos nove. Sigamos em frente, com força e fé.